A gente está de volta ao vivo para toda a região e a polícia de Potirendaba investiga o caso de uma jovem de 20 anos que teve queimaduras em 90% do corpo. O caso foi em Potirendaba, mas ela está internada em estado grave no hospital de base de Rio Preto. Carles Kizato, que está lá ao vivo, muito bom dia para você. Está muito grave a situação dela? O estado de saúde é grave e ela corre risco de morte sim, viu Casa Grande? Bom dia a você, bom dia a todos. O marido da vítima, um rapaz de 20 anos de idade, contou à polícia que ele e a mulher beberam o dia todo e depois começaram uma discussão. Foi então que a mulher teria jogado etanol no rapaz. A versão dele já é outra, viu Casa Grande? Ele diz que esse combustível teria caído acidentalmente na mulher. Ela foi então até a cozinha, pegou um fósforo e teria atiado fogo no próprio corpo. A vítima foi encaminhada então em estado gravíssimo para o hospital de base. Ela está na UTI, sedada e corre risco sim de morte. O inquérito policial foi instaurado. A polícia vai ouvir então agora o marido e a mãe do rapaz que estavam ali no momento do ocorrido. Um laudo deve ficar pronto em 30 dias que também deve ser anexado então ao inquérito policial, viu Marcelo? Que história mal contada em Canadá. São muitos detalhes aí que a polícia tenta apurar agora, vai conhecer um pouco do histórico desse casal e também ouvir as pessoas envolvidas. Obrigado pela participação, bom dia pra você.